Oi professor, hoje eu vou colocar o meu vulcão em erupção Pra ele ficar em erupção, eu vou precisar dessa misturinha aqui Que vai água, vinagre, gelatina de morango e detergente A água é pra ficar um pouquinho a mais, pra não ficar só o vinagre A gelatina de morango é pra dar uma corzinha E o sabão é pra ele fazer umas bolinhas quando sair E agora eu vou colocar aqui dentro do vulcão Agora eu vou colocar o bicarbonato de sódio E a nossa lava está saindo Ou seja, eu vou colocar a entrada do vulcão Olha que da hora Olha o sabão aqui A gelatina Tchau Tchau Tchau